O grande negócio é investir na categoria de base, porque daqui 3, 4 anos vai fazer jogador pra vender. Não tá sendo feito nada. O Palmeiras vendeu 3 moleques agora, botou 1 bi de reais. 1 bi de reais hoje no caixa do Corinthians. Tava lindo, maravilhoso, resolviu o problema, pagava o estádio, sobrava dinheiro, ia acertando a sua vida. Se o Corinthians deve 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais. Se a maior torcida organizada do clube, que é a Gaviões da Fiel, tá fazendo uma vaquinha pra pagar o que esses caras aí prometem e não cumprem, eu me pergunto como é que ele vai fazer. O Corinthians tem a terceira maior folha salarial do Brasil. Eu não sou contra o Depay, não é isso. Não, eu acho legal pra caralho. Adoraria. Só que, velho, qual que é a explicação? É a mesma coisa, Kleber. Eu tô te devendo uma puta de uma grana e não te pago. Aí você me conta no restaurante lá no almoço, eu tô chegando com uma Land Rover zerinha que eu acabei de comprar. O que você faria? O Benji está brigando contra a informação. Puta que pariu. Eu não tô brigando com a informação. Se você é burro, velho, o problema é seu. Eu não brigo com a informação. Eu dou a informação. Eu dou. O retrospecto de mentiras no Corinthians é enorme. O retrospecto de picaretagem no Corinthians é gigantesco. Ele vem há anos. Prova disso que nós devemos dois bi e a Gaviões está fazendo um movimento pra pagar a arena. Essa é? Em dezembro? não tem o que fazer, Benji. Não tem o que fazer, Benji. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer a vida do clube, Kleber. Mas, Benji, você está discutindo uma cláusula dentro do contrato que a possibilidade de uma contratação. Benji, a diferença. Essa cláusula, ela não diz que esse dinheiro tem que vir pro clube pra pagar os jogadores. Essa cláusula diz que é pra uma contratação. Pra mim, Benji, a contratação do Memphis aí, no caso do DeFi. Estou discutindo o curto prazo também. O curso não paga ninguém. O curto prazo, Benji, o curto prazo, o curto prazo pro Corinthians eleva o nível do time. Não adianta falar que não eleva. Você monta o meio campo à frente ali com o Garro, o Thales Magno e o Memphis. É outro time, cara. Mas você está discutindo o time no campo. Isso tudo tem um preço. Espera, espera. Elas aumentam. Benjamin, é isso que eu acabei de falar. Eu não sei. Mas você joga de uma forma como se eu estivesse falando que o Augusto Mello agora é o rei. Não é. Mas é. É que as pessoas não têm coragem de falar abertamente, mas nem diretamente falam. O Augusto é foda, está trazendo o Depay. E aí... Ah, eu desgordo. Quem falou isso? Não fala nada. Aí eu venho com... Quem falou isso? Aí eu venho com o seguinte... Você está falando isso. Os caras agora querem defender o cara. O cara me gasta 50 milhões de Igor Coronado que não joga. O Matheusinho estava de graça no Flamengo. Ele fez custar 5 milhões de euros por 50%. E não está pagando. Trouxe o Ranieri, bom jogador. Não está pagando. Trouxe o maior patrocínio da América Latina. Ia de bonezinho nos programas. Agora ninguém segura. É o Gustavo Lima ali no camarote. Durou três meses. Vuf! Sumiu. Aí um dia eu liguei para ele e falei Pô, você vai trazer Pedro Raul, cara. Você está maluco, velho. 5 milhões de dólares Pedro Raul. São 750 pau por mês. Cinco anos de contrato. Está lá. Trouxe. Dia. Mas é que está, Benja. Hoje o Corinthians precisa se livrar da Série B, Benja. Hoje o principal foco do time é não cair, Benja. Ó, guarda aí. É, rapaziada. Discussão pesada entre os corintianos aí. Estão fazendo uma contratação bombástica aí no Corinthians e o bicho pegou. Então, bora para cima que o vídeo está bom demais. Sim. Faça uma sinopse sobre a possível, provável, quase certa contratação do Depay pelo Corinthians. Essa senhora que para. O cara deve marmita e contrata o jogador. Bom, eu fui um dos que não acreditou na concentração, ou na contratação. Só acredito quando ele realmente assinar o contrato e pisar no Parque São Jorge, a coletiva. A gente já viu, aconteceu umas coisas meio parecidas, né? Então, é... Melhor esperar um pouquinho, aguardar. Mas eu vou te falar, Benja. Eu, sinceramente, não acreditava na contratação. Ainda não acredito até que assine. Mas eu acho que é uma boa contratação, sim. Hoje o Corinthians está carente de um jogador diário, centroavante, um jogador que sabe fazer gol. E a gente sabe que é um jogador que tem... Que tem um histórico, né? Que tem... Currículo para ajudar o Corinthians nesse final de campeonato aí. O Corinthians precisa de um jogador com essas características. Pedro Raul, Yuri Alberto, não conseguiu jogar no Corinthians, não tem conseguido corresponder. e eu acredito que o Depay ele vai conseguir, sim. O Corinthians melhorou bastante depois da chegada do treinador, do Ramon Dias, né? Então, eu acho que vai ajudar, sim. Eu acho que vai ajudar bastante o Corinthians. É um jogador que tem currículo para isso. Ô, mano, quando eu falo, quando eu falo, Clebão, da contratação, não é que eu sou contra o Depay. eu só acho o seguinte, cara, eu olho o Corinthians de uma outra forma, até porque a minha visão é outra, Cleb, porque eu fui conselheiro do Corinthians, Cleb. Como é que você vê? Como que você vê? Eu não consigo entender, porque, olha, o Augusto falou o seguinte, a frase é dele, não é minha. Peguei o Corinthians na situação muito pior do que eu imaginava. A frase é dele, não é minha. Aquela porra daquela auditoria que virou consultoria até hoje não apareceu. Posso cortar só um minuto? Lógico. Não sei, mas o Mano falou no último programa que essa contratação ela faz parte de uma cláusula dentro de um contrato que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, assim, se é uma contratação que faz parte de um contrato de patrocinador, aí não cabe a crítica na minha visão. Eu espero, então, do mesmo jeito que você falou que você espera para ver o cara pisar aqui, eu espero para ver se concretizar. O Paulinho, quando foi contratado, o outro lá, o do Willi Montreal, ele falou, quem vai pagar é a Tausa, o Corinthians não vai pagar um real. A Tausa nunca pagou um real e a pica ficou toda para o Corinthians. O Paulinho ganhava mais de um milhão por mês. Está tendo um problema aí, que eu estou vendo, basta ler jornais, sites, negócio, uma operação integration, e o dono do novo patrocinador do Corinthians teve problema aí também. Segundo, você ter um salário do cara, o cara, o salário dele, fora todo o kit de coisas que não envolvem no salário, é gigantesco. Só de salário, o cara falou para mim hoje, dá mais de 3,5 sim, dá mais de 3 milhões e meio. Agora, é uma contratação bombástica, medial, lógico que é. Se o Corinthians está numa situação hoje legal para caralho, óbvio que eu vou ficar feliz. Agora, ele fala que a situação do Corinthians é muito pior do que ele imaginava. O Flamengo, o Kleber, semana passada acionou o Corinthians as garantias que o Corinthians tem com a Abrax, das placas, para receber o Mateuzinho. O presidente do Cuiabá, há três semanas atrás, falou, pô, cadê o dinheiro que não paga o Ranieri? A folha salarial do Corinthians hoje é a terceira maior do Brasil. Esse semestre, o Augusto já gastou mais de 200 milhões em contratação. 200 milhões. A Gaviões está fazendo um movimento para pagar dívida de dirigente. Quem está se mobilizando para pagar o estádio não é a diretoria, não é a diretoria passada, não é ninguém. Quem está fazendo é a torcida, é a Gaviões. então eu vejo tudo isso. Aí, pô, traz um cara desse milionário, eu falo, ué, alguma coisa não está batendo. Em 2005, quando eu era conselheiro, é a mesma história de sempre, cara. Sabe? Então, o Cleber, os caras querem me xingar, me xinga, fala que eu sou anticorintiano. Desculpe, para mim, anticorintiano é quem não vê, quem não defende o seu próprio clube. Eu estou defendendo o Corinthians. Em 2005, foram 17 conselheiros no universo de 300, Cleber, que votaram contra a MSI. E eu fui um desses que votou. Sabe por quê? Porque, sabe como é que os caras queriam que votassem uma parceria de 10 anos? O senhor Alberto do Alip, que Deus o tenha, colocou um PowerPoint no telão, parecia feito para uma criança de 8 anos, dizendo, olha, eu conheci o Boris Berezovski e nós vamos montar o time mais competitivo da história do Corinthians. Quem é contra, se levante, quem é a favor, fique sentado. Falei, peraí, como assim? Quem é? Quem são? Qual é o valor? O que que envolve? De onde vem a grana? Mas, ô Benja, nem se põe. Peraí, só para terminar, Manso, senão eu vou perder o fio, você vai falar. Aí, ô Cleber, eu falei, qual que é a função do conselheiro do clube? É aconselhar o clube. Eu vi isso, Cleber, eu aconselhei, através do meu voto, que eu era totalmente contrário a isso. Mas que time competitivo? Time competitivo é subjetivo. O Zezinho, para mim, pode ser um craque, mas você pode ser uma merda. Como é que você vai entregar um clube por 10 anos, você não sabe para quem, como, o quê, quanto. Fui contra. Fui contra, Cleber. Eles ganharam. O modus operandi é o mesmo. O Kia foi lá e trouxe Tevez e Mascherano. Falei, tô aí, não falei? Só que eram cala a boca na torcida, eram cala a boca na imprensa, e óbvio que era uma coisa, ele falou para os caras, vocês vão lá, jogam um ano, que depois vai todo mundo embora. É só para eu dar as caras lá. eu fui ameaçado, eu não podia ir em jogo, todo mundo me xingava, e até amigos meus, corintianos, falavam para mim, pô, você é louco. Aí eu falava o seguinte para eles, se fosse na empresa de vocês, vocês fariam isso? Os caras, lógico que não. Então, eu não posso querer, eu não posso fazer para os outros o que eu não ia fazer para mim. Se fosse a minha empresa aquilo, eu jamais faria. Então, quando eu olho agora, cara, sabe, o cara fala para mim, o bem jante corintiano, é de uma burrice, de uma ignorância, de uma imbecilidade. Eu estou me baseando no que eu estou vendo e no que o próprio presidente do Corinthians fala. Então, o modus operandi, Kleber, é a mesma coisa. Sabe, no momento que está de turbulência, de briga política, cara, você traz uma contratação dessa, é óbvio que abafa tudo, óbvio, normal. Então, você é contra trazer o cara, o jogador, a figura dele? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que eu vou no estádio torcer. Eu não vou torcer contra. Isso quem faz são os políticos do clube que torcem contra mesmo, torcem contra mesmo, porque se ganhar, eles perdem força. Eu não, vou torcer. agora, eu me surpreendo e tenho medo, medo, do que pode acontecer daqui seis meses, daqui um ano. É isso. Fala, meu menino. Mas, ô Benja, até na ordem cronológica que você mencionou, eu vou te criticar com relação ao próprio do Alib. Na época, eu lembro que você também foi contrário à MSI, foi um dos poucos que levantou ali e falou, sou contra, porque você não está expondo nada, mas você sabe muito bem que nós já divergimos desse ponto, já discutimos feio, inclusive, na época do estádio 97, a respeito desse cidadão aí, o tal do Alib. Porque esse cara, Benjamin, você realmente foi contra ele na questão da MSI, mas você ajudou a alimentar esse monstro. Você ajudou. Na última eleição, eu fui contra. Mas aí que está. Na reeleição? Mas aí que está, mas aí que está, Benjamin. Você ajudou ele a se perpetuar no cargo, você ajudou ele a rasgar o estatuto, e tudo isso, ué, você votou a favor. Quando ele resolveu se perpetuar no cargo, você foi um dos caras também, ah, o do Alib, pô, mano, eu lembro que você falava até de forma irônica nas discussões que nós tínhamos no estádio 97, quando ele rasgou o estatuto e se perpetuou lá durante tanto tempo. Peraí, não, o Corinthians, na época, permitia reeleição. E quando ele foi para a terceira, que eu falei para ele, o senhor Alberto, o senhor está errado, o senhor falou que ia sair. É, mas eu preciso construir um estádio, eu preciso ganhar libertadores, e eu falei, e na que ele foi, onde ele se fudeu, foi na época da MSI, que aí foi o fim dele, eu botei no Valdemar Pires, eu não botei nele não. Então, mas é que tá, a partir do momento que alimentaram o monstro, depois que o monstro ataca, aí é difícil segurar, porque esse cara ganhou muita força política dentro do clube, justamente por ter se perpetuado no cargo. Esses caras aí, Kleber, infelizmente, eles acham que o clube é deles, político de clube acha isso, e se ele pudesse realmente passar o clube para o nome dele, ele faria, porque clube de futebol é uma fonte inesgotável de dinheiro. E infelizmente, Benjamin, eu acho que as leis que regem o futebol, elas são muito brandas. Você pega, por exemplo, o Código do Torcedor, Kleber, quando a gente vê lá, é uma lei federal, e lei não é aquele negócio tipo, ah, essa lei não pegou. Lei não existe esse termo que o futebol não pegou. Se virou lei é porque foi aprovado, passou pelo Senado, houve o aval do presidente, entendeu? Então é lei, caralho, tem que ser cumprida. Aí o Código do Torcedor diz o seguinte, o presidente que lesar o clube, ele vai responder criminalmente, inclusive com os próprios bens. Pergunto a vocês, nobres senhores, quantos presidentes no Brasil lesaram clubes e que pagaram criminalmente pelo que fizeram com os clubes? Tenho. Aí que tá. Então essa é uma situação, beija, que é complicada. O seu Alberto do Alírio, quando ele fez aquela atrocidade do negócio da MSI, ali era um monstro que já estava criado e deu bote. A MSI foi um reflexo de uma situação que, cara, na boa, Kleber, esse cidadão, ele chegou pro Kia lá, agora contrato assinado, me dá o cheque. O Kia falou, oi? Porque o Kia não é otário. O Kia nunca foi otário. O tiozão achava que ele era. Aí o tiozão chegou, quero o cheque. Por que você acha que ele queria o cheque? O que vocês acham que o Dualim queria o dinheiro na mão? O Kia falou, me traga as contas. E foi aí que houve o Racha, e o Benjamin sabe disso, entre as partes. Porque até então, essa informação foi dada por mim no Insta 97, um dia depois da assinatura do contrato e ninguém acreditou em mim quando eu falei, ó, a parceria acabou hoje. Pois é. Então, Klebão, por que o cidadão lá que era, olha o Kia, gente, esse é o Kia, ele não conseguia nem pronunciar o sobrenome do Kia Jorabistiano. Ele só falava, olha o Kia, não sei o quê. E errava o nome sempre. Então, era champanhe pra lá, charuto pra cá, e aí na hora que ele chegou ele falou, ó Kia, tá assinada a parceria, quero o cheque. O Kia falou, oi? Ele falou, quero o cheque. Ele falou, não tem cheque. Me traga os boletos, eu vou ver o que é cada boleto e eu vou pagar o que tiver que ser pago pro clube. E aí azedou a relação. Aí azedou, velho. Aí acabou o amor. Ou seja, com 24 horas de parceria no ar. Então, nesse ponto, Benja, nesse ponto, vamos lá, agora na ordem cronológica. Medidas emergenciais pra momentos emergenciais, Benja. A situação aí envolvendo o Depay ou o Memphis, como ele gosta de falar, porque ele não gosta do pai dele. O pai dele foi um safado que abandonou ele com quatro anos de idade e a família também. Então ele não gosta do pai. Então ele prefere ser chamado de Memphis. Não se referir a ele dessa forma. O Memphis, Benjamin, ele faz parte de um projeto no qual está em contrato e o Corinthians já que investir parte do valor que ele receberia dessa empresa, do patrocínio master, na contratação de um jogador com renome, com nível internacional, um jogador bombástico, um jogador impactante, usem o termo que vocês quiserem. A partir do momento que isso consta em contrato, aí você pode questionar. Ah, mas o Paulinho também constava em contrato. Até que se prove o contrário, essa empresa, teoricamente, apresentou as garantias que o Corinthians precisava, diferente da Tausa. E o outro cidadão lá recebeu, sim, Benjamin, uma reprovação do departamento jurídico e mesmo assim ele falou, eu tenho culhão, eu vou bancar. Assinou um contrato com uma empresa sediada no terreno baldio. Então, eu creio, eu creio, por mim, inclusive até quando a torcida invadiu o Parque São Jorge, Kleber, e o Augusto apresentou, olha, a proposta está aqui, mostrou para os caras no celular o valor e tudo mais, eu creio que ele deva ter recebido pelo menos um aval jurídico com garantias de contrato de que esse contrato teria realmente uma base financeira para ser cumprido, para ser executado caso fosse necessário. Diferente da empresa que a gente citou, a Tausa, com relação ao Paulinho. Então, se isso consta em contrato e for um acordo que o Corinthians aceitou, falou, beleza, vou pegar um montante para investir na contratação de um atleta, eu acho que é legal. E o Depay, o Memphis, como eu falei agora há pouco, eu acho que é um cara que ele traz para o Corinthians, guardado as proporções, obviamente, não dá para comparar tecnicamente, estou falando só guardado as proporções, traz para o Corinthians aquele gatilho que o Ronaldo trouxe, que o Tevez trouxe, que é um jogador impactante, Benjamin, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que é artilheiro também, porque na seleção da Holanda é o segundo jogador que mais marcou gols com a camisa da seleção holandesa, só atrás aí do, é o Van Persen, se não me engano, o artilheiro mesmo, o número um, ele é o segundo que mais marcou gols, à frente de jogadores como Van der Waart, como Robin, como Van Steroy, enfim, qualquer um desses que você queira citar. Então, é um jogador de qualidade. E eu repito, Benjamin, é um investimento alto, é um investimento alto, mas todo investimento feito agora, ele é muito mais barato e viável do que jogar uma Série B. Veja, o Corinthians voltar para uma Série B, você tem uma queda de faturamento, o empréstimo, o empréstimo, no caso aí, ele passa a ter esse nome, porque o Corinthians, ele recebeu uma antecipação da empresa aí que o Corinthians fechou o contrato de transmissão de televisão, e caso vá para a Série B, essa antecipação de contrato que faz parte do montante que o Corinthians negociou, não é mais do Corinthians, é um empréstimo, o Corinthians vai ter que devolver, pode ser descontando aí nos próximos anos de parceria, mas não é mais um valor aí que faz parte do total, do montante. Então, uma queda para a Série B, Benjamin, é catastrófico para esse exato momento. Aí vai falar, ah, mas amanhã o que vai ser? Ah, mas amanhã a dívida pode aumentar. Benjamin, você só pode pensar amanhã se você estiver vivo hoje. Hoje. Então, não pode reclamar do conselho do clube. Ô, Benjamin, se ele cai para a Série B, não tem amanhã, irmão. Não tem amanhã porque vira um caos, vira um caos, tanto politicamente mais do que já está, tanto financeiramente e tanto com relação ao desgastagem do clube no mercado. Bom, mano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa empresa que vai trazer aí o cara, que vai bancar, diz que um percentual que você falou que a empresa exige que vai lá e compre um atleta. Essa empresa está tendo problema aí com a polícia, está tendo problema. E se ela for bloqueada as contas dela e acontecer algum problema judicial que ela impede dela pagar o cara? Quem vai pagar o cara? Quem vai pagar o cara? Quem vai pagar? Quem vai pagar o cara? Tem que ser o Corinthians, independente de qualquer coisa, é o Corinthians que está atrelado no negócio. Então, é tudo bem. O que está pensando e se, e se, e se, não tem como, existe um contrato que foi passada as garantias para o Corinthians que a empresa estava tudo em ordem, estava tudo certa. as garantias as garantias também. Não, 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 não. O compliance negou, o compliance negou os documentos que o cara passou lá e presa existia e não existia. O que o velho está falando... O departamento jurídico, não, 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 não. Está errado isso, está errado. A causa, Benjamin, o departamento jurídico do Corinthians reprovou o negócio. O compliance foi igual abaixo, falou, eu vou assinar. O compliance autorizou o Vaidbet. Ele se autorizou independente da documentação, Benjamin. Os caras foram... autorizou o Vaidbet. A contratação do Depay não é... O Vaidbet é o patrocinador antigo, Benjamin. Não é o atual. Mas a Vaidbet estava pagando o Corinthians, Benjamin. A Vaidbet optou por rescindir. Não, você sabe por que eu te falei no dia. A contratação do Depay... Mas peraí, mas peraí, eu beijo. A Vaidbet ela pagou o Corinthians em dia até a rescisão da contratação. E por que o Corinthians não executa a multa agora? O que está escondido aí? Inclusive, internamente, o Corinthians nunca emitiu uma nota, mas fala que o Corinthians entrou contra a empresa com o processo exigindo os 30 milhões aí referente ao restante do contrato. Quero ver. Igual... Eu também quero. Então, exigiu igual o Augusto falou que 10 de abril ia mostrar o relatório da auditoria da Eliana. Também é um erro dele. Também é um erro dele. O senhor foi contratado, anunciado e ninguém sabe onde ele está. A contratação do Depay não é para salvar o Corinthians do rebaixamento, gente. A contratação do Depay é para tirar o foco, porque lá dentro do Corinthians o bicho está pegando. Então, é processo de impeachment, é briga política, é o time na zona de rebaixamento, é o mesmo modus operandi de sempre, gente. O clube está ruim, contrata jogador midiático que abafa tudo e isso acontece. Quando o mano fala... Mas você não acha que o Depay tira o Corinthians do patamar que está hoje? Não, não. Você não acha que ele leva o nível do time? Não, não sei. Eu espero que sim, mas... Você monta um ataque ali com um garro municiando os caras. O Magno e Depay... Você está olhando uma visão, você está olhando uma visão do torcedor, essa visão. Ok, eu estou olhando a visão do Corinthians. Eu estou olhando... Eu, semana passada, eu estou batendo nisso faz muito tempo, muito tempo. Então, eu não vou me vender ao que eu penso por uma contratação. De novo, como o torcedor, ele vier, eu vou torcer, óbvio que eu vou torcer. Eu não vou no estádio torcer contra o Corinthians. Eu vou ao estádio para torcer, espero que ele chegue, faça 200 mil gols, vire ídolo e tudo vire uma maravilha. Mas o Augusto continua sendo cobrado. A contratação do Depay não me diz as escritas em cima dele. O Corinthians faz, então, porque você está falando de ser conto. Faz o quê? A cláusula, ela existe no contrato que o Corinthians tem direito a um nome importante. Você viu isso? Você viu essa cláusula? Você viu esse contrato? No programa passado, o Mano falou isso para a gente. Falar, eu posso falar o que eu quiser, eu quero ver. não, 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 Outra coisa, o salário, o salário não tem nada a ver com o patrocinador. O salário é o Corinthians. São mais de 3 milhões e meio de reais, fora as outras coisas que vêm que não é do bolso dele. Que é a casa não sei aonde, carro não sei o quê. O Corinthians está lascado. Por ânsito particular, ok, o cara está no direito dele, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo que como é, qual que é, o que que mudou no Corinthians em 3 meses que o presidente falou que a situação é muito pior do que eu imaginava, que o Corinthians não consegue pagar os caras, que tem funcionário no clube até outro dia com 2 mil reais por mês que não estava recebendo. É verdade. O que que mudou? Segundo, o que que está sendo investido na categoria de base? Nada. O grande negócio o grande negócio é investir na categoria de base porque daqui 3, 4 anos vai vai fazer jogador para vender. Não está sendo feito nada. O Palmeiras vendeu 3 moleques agora botou 1 bi de reais. 1 bi de reais hoje nos caixas no caixa do Corinthians. Estava lindo, maravilhoso, resolviu o problema, pagava o estádio, sobrava dinheiro e ia acertando a sua vida. Se o Corinthians deve 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais. Se a maior torcida organizada do clube que é a Gavião e da Fiel está fazendo uma vaquinha para pagar o que esses caras aí prometem e não cumprem, eu me pergunto como é que ele vai fazer o Corinthians tem a terceira maior folha salarial do Brasil. Eu não sou contra o Depay, não é isso, não, eu acho legal para caralho, adoraria. Só que, velho, qual que é a explicação? É a mesma coisa, Kleber, eu estou te devendo uma puta de uma grana e não te pago. Aí você me encontra no restaurante lá no almoço, eu estou chegando com uma Land Rover zerinha que eu acabei de comprar. O que você faria? Veja, concordo perfeitamente com tudo que você está falando. Se realmente essa cláusula não existe e tal, aí eu acho que o Corinthians está errando. agora, não tem o que fazer se existe uma cláusula que os caras têm de ir para uma contratação com baixo. O meu medo, o meu receio. Vamos passar aqui, deixa eu só passar informação, Benja, vamos lá, informação aqui, contratação de 57 milhões e bônus de contrato, veja valores do acordo do patrocínio do Corinthians. Cadê o contrato? Eu vou passar a informação que está no... Ah, Benja, desculpa, a gente precisa se basear no que o clube diz. O contrato a gente nunca vai ver, Benja, a gente não vai falar eu posso te pegar as notícias ruins também, que falam o contrário. mas é que está, Benja, não é questão de notícia ruim, eu estou trazendo uma informação quando foi selado o contrato. Vamos lá, o novo acordo de patrocínio do Máster do Corinthians com a Esporte da Sorte prevê um pagamento de 309 milhões por três anos, três temporadas. No entanto, o montante pode ser superado caso o clube atinja algumas metas previstas no contrato. Vamos lá. Deste valor, uma porcentagem fixa será destinada para a contratação midiática, 57 milhões. ademais, 9 milhões serão destinados para ações de marketing e 30 milhões em luvas pela assinatura. Aí tem aqui, está dentro do negócio aqui, Clebão. 57 milhões em um reforço midiático. Aí está escrito ainda aqui, caso a contratação ultrapasse o montante, o Corinthians será responsável por complementar o valor. E é isso que está acontecendo no caso do Depay. Estão falando aí que o contrato de dois anos vale 70 milhões. Ou seja, 57 vem do patrocinador, 13 do Corinthians. Corinthians anuncia o maior patrocínio Master da América. Cadê? Durou três meses. Mas é que está, Benjamin. Baseado. Mas é que está. Mas se o Corinthians deixou de executar a multa rescisória do contrato, algo do tipo... É porque alguma coisa é algo. Mas, veja, é algo que está em contrato. O Corinthians tem obrigação de mostrar isso. O Corinthians tem obrigação. Então, se ele entrou realmente aí com um pedido de ressarcimento da multa rescisória, ele tem obrigação de mostrar. O Gustavo Moura está falando aqui. O Benji está brigando contra a informação. Puta que pariu. Eu não estou brigando com a informação. Se você é burro, o problema é seu. Eu não brigo com a informação. Eu dou a informação. Eu dou. O retrospecto de mentiras no Corinthians é enorme. O retrospecto de picaretagem no Corinthians é gigantesco. Ele vem há anos. Prova disso que nós devemos 2 bi e a Gaviões está fazendo um movimento para pagar a arena. Essa é? Em dezembro? Mas não tem o que fazer, Benji. Não tem o que fazer. 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 Mas, Benji, você está discutindo um longo prazo. Uma cláusula dentro do contrato que pode... A possibilidade de uma... Benji, a diferença. Essa cláusula não diz que esse dinheiro tem que vir para o clube para pagar os jogadores. Essa cláusula diz que é para uma contratação. Então, eu concordo que tem um monte de mentiras que podem pagar os juros. A Tausa? A Tausa foi lá. O cara foi na televisão e falou o Corinthians não põe um real. A Tausa paga um milhão. O Augusto veio na televisão e falou fechei o maior patrocínio da história da América do Sul. Nunca o time ganhou isso. Dá três meses a empresa vai embora. Mas aí tem que fazer e investigar antes. Antes de fechar o contrato. eu estou te dando o retrospeto de que eu não acredito em ninguém no Corinthians. Eu também não acredito. Eu não acredito em ninguém no Corinthians. Eu não acredito na gestão passada. Eu não acredito na gestão atual. Eu sou contra o conselho do clube. O único movimento que hoje eu apoio e que para mim tem credibilidade é o da Gaviões de pagar o estádio. Ah, vá. Gente, o Corinthians... O que você está discutindo? É o médio e longo prazo. O que você está discutindo? O curto prazo. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso e para mim é normal. Podem me xingar. Podem falar. Porque um monte de gente que me xinga aqui eu tenho os directs do Instagram é cara que há 10 dias atrás fala é isso aí, Benja. Desce o pau. Só que uma contratação bombástica muda tudo. Só que muda tudo, Benja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não muda tudo. Só para terminar em cima do que o Benja falou, só um parênteses aí. Desculpa. Eu não acho que muda tudo. não acho que muda tudo. É que você está discutindo o médio e o longo prazo. Para mim, Benja, a contratação do Memphis aí, no caso do DeFi... Estou discutindo o curto prazo também. O Curto prazo, Benja, o curto prazo, o curto prazo, para o Corinthians, eleva o nível do time. Não adianta falar que não eleva. Você monta o meio campo à frente ali com o Garro, o Thales Magno e o Memphis, é outro time, cara. Mas você está discutindo o time no meio campo. Isso tudo tem um preço. Espera, espera. O negócio é o seguinte, Benja. O discutir fora de campo, eu concordo 100% com você. Tudo ainda precisa ser averiguado. O Augusto, ele precisa ser cobrado pelas merdas que ele fez no começo da gestão. Mas nessa última janela, Benja, eu volto a falar aqui. Para mim, as contratações do Corinthians foram muito boas. Muito boas. Hugo Souza, André Ramalho, o Alex Santana que se machucou, o Charles que ainda não correspondeu, mas lá na frente o Thales Magno. Para mim, esses caras que vieram engrandeceram demais o nível técnico do Corinthians. Melhorou demais o time. Então, com todo o respeito ao Augusto Mello pelas cagadas que ele fez, o fato dele ter contratado esses jogadores aí e melhorado o time, não é motivo para bater palminha e falar o Augusto Mello é o melhor presidente do time. O cara gastou. O cara está reparando uma merda que ele fez lá atrás. O que reparar o quê? Porque as merdas que ele fez lá atrás e as merdas que o Duílio fez lá atrás, as merdas de lá atrás elas não somem. Elas ao mesmo. Mas você está falando, Benjamin, é isso que eu acabei de falar. Eu não sei. Mas você joga de uma forma como se eu estivesse falando que o Augusto Mello agora é o rei. Não é. Não, mas é. É que as pessoas não têm coragem de falar abertamente, mas nem diretamente falam. O Augusto é foda, está trazendo o Depay. E aí... Ah, eu desgordo. Quem falou isso? Não fala nada. Aí eu venho com o... Quem falou isso? Aí eu venho com o seguinte... Você está falando isso. Eu não falei. O cara vem com o seguinte, os caras agora querem defender o cara. O cara me gasta 50 milhões de Igor Coronado que não joga. O Mateuzinho estava de graça no Flamengo. Ele fez custar 5 milhões de euros por 50%. E não está pagando. Trouxe o Ranieri, bom jogador. Não está pagando. Trouxe o maior patrocínio da América Latina. Ia de bonezinho nos programas. Agora ninguém segura. É o Gustavo Lima ali no camarote. Durou três meses. Vuf! Sumiu. Aí um dia eu liguei para ele e falei, pô, você vai trazer Pedro Raul, cara? Você está maluco, velho? 5 milhões de dólares Pedro Raul? São 750 pau por mês, 5 anos de contrato. Está lá. Trouxe. Então, as merdas que foram feitas, elas não somem. Elas continuam lá. Mas ninguém disse. Ninguém disse que sumiu. A conta do Corinthians. Mas falar que o Depay hoje não muda o nível do Corinthians está de brincadeira, beijo. O Depay, eu não falei do Depay como jogador. Eu estou falando que eu acho um risco. É uma contratação para calar a boca de todo mundo. E isso funciona. Para alguns, para mim não. Quer me xingar? Pode xingar, estou andando. Na época do MSI me xingaram um bilhão de vezes mais. Aí os caras foram embora da noite para o dia. A pica ficou para o Corinthians. O Corinthians foi rebaixado. O Corinthians era pedindo dinheiro para empresário para botar jogador que não tinha um puto. A preocupação, a minha grande coisa hoje, esse projeto que eu estou fazendo, político, para você ter uma ideia, ele não envolve absolutamente nada de futebol. Ele envolve de gestão. O Corinthians precisa ser tratado como uma empresa. O Corinthians precisa ser gerido como uma empresa de forma profissional, racional. Eu apenas estou sendo racional. Vou repetir pela enésima vez. Se o Depay chegar aí, vou torcer demais, quero que ele faça mil gols. O problema não é isso, cara. O problema é que você tem um clube que está explodindo, que está quebrando, que não paga. Um clube que não investe uma pica numa categoria de base. cara, tinha que investir, tinha que chegar para o cara lá do patrocinador e falar o seguinte, ó, eu quero 20 milhões, então, me dá 30 milhões para investir na categoria de base que eu vou reformular ela inteira. Vou trazer profissionais, vou fazer isso. Por quê? Porque isso aí vai receber... isso é um médio ao longo. Gente, vocês querem quebrar... Esse é um médio a longo prazo. Não é longo! Se você não começar um dia... Mas é que tá, Benja, hoje o Corinthians precisa se livrar da Série B, Benja. Hoje, o principal foco do time é não cair, Benja. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, pode guardar. Amanhã, antes que acontecer do Corinthians falir, pelo menos é uma medida emergencial para o momento de emergência, Benja. Se você chegar num cenário de guerra, você precisa priorizar algumas coisas. É, rapaziada, o bicho pegou aí, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Créditos para o canal do Benja. Tamo junto. E aí? O Corinthians tem bala para pagar o Depay? Tem ou não tem? Coloca aqui embaixo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.